Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, demais deputados. A gente retoma hoje aqui nessa casa o debate da crise do Estado, da farra fiscal e do FEF. O Estado do Rio de Janeiro teve, em 2014 para cá, uma queda de arrecadação acima de 20%. Além disso, teve um aumento considerável no seu patamar de endividamento que já vinha desde o primeiro governo Cabral, a partir de diversos empréstimos, grandes obras e a partir da própria rolagem da dívida histórica que vem desde as renegociações no âmbito da aprovação da Lei de Responsabilidade Fiscal. Só que os governos Cabral intensificaram a concessão de isenções fiscais completamente sem controle, sem contrapartidas. E não à toa que quando começa a se desenhar esse acordo com o governo federal do pacote de auxílio aos Estados, uma das questões a ser tocadas é o ajuste fiscal. A posição do governo federal foi uma posição que orienta todas as políticas do governo do Estado para a lógica do arrocho. Arrocho sobre os servidores, arrocho nos processos de investimento, e o único ponto que a gente conseguiu construir um acordo foi minimamente no debate de se rever as isenções fiscais, nem que fosse parcialmente. Aqui no caso do Rio de Janeiro a gente tinha uma situação de farra, de falta de controle. Diversos relatórios do Tribunal de Contas do Estado vinham apontando isso. Os processos que o governador Sérgio Cabral responde na Justiça, boa parte deles mostram como os esquemas de corrupção tinham relação também com benefícios fiscais. A gente viu nesses relatórios a inclusão de termas, a gente viu joalherias, joalherias que eram usadas para lavar dinheiro do Cabral. Ou seja, a gente viu que infelizmente o debate tributário aqui no Rio de Janeiro, a partir dos incentivos fiscais, não foi feito na perspectiva de um projeto de desenvolvimento, nada disso. Foi feito num completo descontrole, e por isso a importância de se rever parte dessas isenções fiscais, de buscar olhar e radiografar esse conjunto, e se encontrar uma saída para que o Estado do Rio de Janeiro recupere a arrecadação, consiga colocar as folhas de pagamento em dia, consiga colocar os serviços públicos para funcionar, consiga retomar investimentos e a movimentação da economia. Até agora, nada disso conseguiu ser feito, porque o próprio governo do Estado não consegue apresentar um relatório decente sobre esse processo das isenções fiscais, e essa casa, toda vez que entra nesse debate, se vê mergulhada numa disputa lamentável, onde muitos deputados parecem traficantes de influência, trazendo aqui a demanda de tal setor, de tal setor, de tal setor, o que é lamentável, porque não nos permite fazer a discussão da necessária revisão da nossa realidade tributária, buscando reconstruir um projeto de desenvolvimento do Rio de Janeiro para superar a destruição criada pelas gestões de Sérgio Cabral e Luiz Fernando Pezão. Mas, bom, a matéria de hoje é uma matéria relativamente simples, que ela trazia no âmbito do FEF dois pontos. Primeiro, a redefinição do prazo, para que ele ficasse com o prazo mais próximo do acordo nacional. Segundo, a exclusão do artigo terceiro, que era um artigo que acabava fazendo uma relação com o FEF, que é a relação do que não pode melhorar, porque se melhorar, a gente abre mão da melhora. O objetivo do FEF é antecipar receita para fazer com que o Estado respire, do ponto de vista da arrecadação. O artigo terceiro, ele fazia o seguinte, olha, se algum setor crescer e a arrecadação crescer, a gente anula os efeitos do FEF. Era um artigo que, visivelmente, acabava neutralizando o que se busca de positivo com o FEF, que é o aumento da arrecadação de forma antecipada para que o governo do Estado consiga respirar. Esses dois pontos, a definição de um prazo maior e a exclusão desse item, que acabava limitando os efeitos do FEF, estão sendo retirados. A gente avalia que o FEF, para ser mais eficaz, deveria ter outros pontos mais cuidadosos para que a gente, de fato, tivesse o efeito esperado. Por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, a gente aprovou esse modelo num regime que, ao término do prazo do FEF, o governo do Estado vai ter que ressarcir os empresários beneficiados com incentivos fiscais para compensar esses 10% que eles perderam. Isso vai fazer o quê? que, no mesmo período em que a gente tiver que voltar a pagar a dívida com o governo federal, no mesmo período em que o cinto voltar a apertar no Estado, porque a gente vai ter passado do período mais agudo da crise e vamos estar reconstituindo as finanças nacionais, nós vamos ter que, mais uma vez, ampliar as isenções fiscais que, nesse caso, vai se dar de forma automática, voltando a nos colocar na dinâmica da roxo. Mas, paciência, uma coisa que essa crise nos ensinou é que, nessa casa, nesse governo, nunca vai existir mundo ideal. Aliás, com esse governo, se existisse algo bom, já estava bom demais. Então, retiramos as nossas emendas para que essas duas mudanças no FEF que a gente considera que são positivas e que é o único ponto positivo de todo o projeto de ajuste fiscal possa prosseguir e esperamos uma regularização no calendário dos pagamentos do Estado para que os servidores deixem de sofrer, para que as empresas terceirizadas deixem de sofrer e para que os serviços públicos tão fundamentais para a população possam ter regularidade no seu funcionamento.